Seis estados mais o Distrito Federal vão receber R$ 3,8 bilhões para obras de infraestrutura e melhoria do transporte público das grandes cidades. Os recursos são do Pacto da Mobilidade Urbana, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado, para investir R$ 50 bilhões no setor. Do total de recursos, R$ 2,27 bilhões vem do Orçamento Geral da União e R$ 1,58 bilhão de financiamento. O dinheiro vai ser destinado a obras de transporte público, como veículos leves sobre trilhos, corredores exclusivos para ônibus e terminais. A ideia é melhorar o acesso aos serviços públicos de transporte coletivo e infraestrutura de transporte. Mobilidade Urbana é, sem dúvida nenhuma, hoje talvez o tema mais relevante, sobretudo num país que tem 84% de sua população concentrada nas regiões metropolitanas. O Distrito Federal receberá o maior volume de recursos, R$ 1,59 bilhão de reais. O Tocantins contará com R$ 466 milhões, Goiás R$ 570 milhões, Rio Grande do Norte R$ 335 milhões, Maranhão R$ 245 milhões e Paraíba R$ 566 milhões. O Mato Grosso do Sul vai receber quase R$ 73 milhões de reais. Os recursos para essas obras fazem parte do Pacto Mobilidade Urbana, lançado pela presidenta Dilma Rousseff em junho do ano passado, e que disponibiliza R$ 50 bilhões para obras de mobilidade urbana em todo o país. Com o dinheiro anunciado hoje pela presidenta, os recursos que já possuem destino certo pelo pacto ultrapassam os R$ 35 bilhões. Os prefeitos e governadores destacaram a grande quantidade de carros que existe hoje nos centros urbanos. Para eles, a única solução é o investimento no transporte público. É muito caro. Não há caixa asfáltica que dê sustentação a esse meio de locomoção. E, portanto, esses recursos para a execução do BRT, um BRT de quase 30 quilômetros de extensão, para 16 corredores exclusivos ou preferenciais e para os chamados BRS, serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. A mobilidade é uma questão central da qualidade de vida do nosso povo, do tempo que fica se deslocando de casa para o trabalho, trabalho para casa. Imagine isso somado ao longo dos anos, é uma boa parte da vida das pessoas. A presidenta Dilma Rousseff explicou que essas obras não ajudam só na melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades, como também na geração de empregos e a movimentar a indústria brasileira. Uma obra de mobilidade urbana essencial, ela é demanda para a produção de equipamentos no Brasil. para a produção de metrôs, para a produção de ônibus, para a produção de equipamentos que são necessários e que também implicam na geração de empregos. Assim sendo, faz parte, eu acho, do nosso desenvolvimento sermos capazes de olhar os programas de mobilidade com o sentido que eles têm. Eles têm o sentido de desenvolver a cidade e de desenvolver também o país.